E aí galera, beleza? Quem fala é o Durazo, começando uma dica com vocês. Bom, no vídeo de hoje não vai ser eu começando uma partida de HG, como sempre, e morrendo para um tryhard. No vídeo de hoje vai ser diferente, no vídeo de hoje eu vou jogar um jogo que eu já não jogo faz um tempinho. Na verdade, eu streamei na Twitch recentemente esse jogo, que é o CS, né? Eu joguei o CS há um tempinho aí, não jogava faz um tempinho. Aí eu decidi streamar um pouquinho na Twitch esse jogo e até que deu certo, né? A galera gostou pra caramba, cravou uns 10, 12 specs na live de CS. Então, tipo, eu pensei em experimentar aqui no YouTube pra ver se vocês gostam, né? Do CS aqui. Mas, então, acho que é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Os 300 inscritos eu vou liberar uma textura muito boa, né? Que é a Durazo, YouTube, 300 subs. Ela tá quase pronta. Então, é só pegar 300 inscritos que ela já tá no ar. E é isso. Os t-shirts vão gostar. E deixa o like aí se vocês quiserem mais vídeos de CS. Comentem também se vocês quiserem. E é isso. Bora pro vídeo. Um jogador de mining jogando CSGO. Bora lá. Então, já estamos aqui no jogo. Vocês estão ligados aqui, ó. Soldado. Podem ver ali, ó. Minha fotinha do Sasuke. E eu acho que é isso. Eu não tenho muito aqui no meu lobby. Não tenho muitas skins. Mas, skins não definem habilidade. Ok. Então, vamos aqui, ó. Jogar CSGO. E vamos entrar numa partida. É isso. Agora é só esperar um milênio. E depois que entrar, a gente... Eu já volto. Então, bora lá. Então, já estamos aqui na partida. Depois de um aquecimento belo. E é isso. Tô no mapa aqui que eu gosto, tá? Eu peguei esse mapa aqui, que é um mapa que eu gosto. E é isso. Vou matar esse cara. É isso. E tá matando os caras aqui. Ó. Já tem um ali. Já dá pra matar. Mas é difícil com a pistola, entendeu? Então, você tem que morrer. Tá ligado. Então, já estamos aqui. Próxima partida. No caso, é a mesma. Mas é a rodada, né? Melhor. Então, vamos aqui. Eu vou tentar ir por aqui, que eu acho que é melhor. Eu não vou nem comprar arma. Vou esperar pra poder comprar a Alpe. Que é uma arma que eu consigo jogar. Ai. Mais ou menos, né? Aqui. Eita. Ah, mano. Eu desejo esse jogo. Então, vamos lá. Já estamos aqui com a próxima. Vamos comprar a Alpe agora. Agora vai, mano. Eu tô com a bomba também, né? Então, é ótimo. Tem bastante cara aqui, ó. Vacilando. Não quero isso. Ah, tem ali bomba. Eu tô indo lá. Porque lá deve ser bom. Esse rio chato. Tá ligado? Então. Vou mostrar pra vocês, ó. O tutorial. Primeiro você fica aqui. Aí você vê que não tem mais cara. Vai vendo. Você não pode baixar a guarda. Sempre tá com arma. Tipo, esse cara aqui, ó. Morreu pra mim. Entendeu? Aí você vai rushando. Tem que tomar cuidado pra ver se tem cara aqui. Viu que tem cara? Já mira na cabeça dele. Se ele brotar... Errei o tiro que ele tava no shift. Eu acho que ele ainda... Uh, matei. Eita. Sou eu e... Muitos caras. Matei um. Deixa eu plantar a bomba aqui. Tá. Pra eu... Plantando. O cara quitou ali. Morri. Não deu, velho. Tá. Pelo menos eu consegui matar uns três, quatro caras ali, velho. Então... É isso. Os caras tão desarmando agora. Mas... Aí, peguei a bomba de novo. Vamos medir a K agora. Medir a K. Eu vou comprar a fumaça. Aqui, ó. Os caras que ficam indo mid, tá ligado? Ó, tem que passar esse soldado pra A, velho. Que A é muito bom, velho. Só que eu acho que... Dessa vez eu vou confundir os caras, tá ligado? Vou fingir que... Ó, atualmente eu tô indo B, tá ligado? Vamos ir B. Acho que B é bom. Geralmente os caras gostam de... Eita, tem cara pra lá. Melhor não. Eu vou ir pra A, então. É melhor pra plantar. Então quando eu ver que, tipo, tá safe... Tá com uma bomba... Né, no caso é uma bomba... Quer dizer, uma granada. Né, que tem que falar chique. Já tá aqui uma smoke aqui. Tá aqui a merda da bomba errada. Mas tudo bem. Tá, tem uns caras ali. Eu acho, né. Tá, agora o negócio é só ficar aqui, ó. Dando cover pra C4. Ali tem cara, eu acho. Não sei. Vamos lá ver. Matei um. Não sei como, mas matei. Tem cara ali. Tá cara... Luz. Não gosto de luz. Matei, eu acho. Comei. Já era. Ganhamos, ganhamos. Destaque, moleque. É isso. Bora. Comprar arma. Comprar luz. Agora que eu não tô com a bomba. Os cara não entendeu que quando eu tô com a bomba, eu mato geral. Dropa. C4, cara. Aí, peguei a bomba. GG. Jogo muito com a bomba. Aí. A gente já tá me indoar de novo. Na real, acho que hoje eu vou confundir os cara. Porque agora os cara já tá ligado que nós gostamos de IA. Então. Vamos ver. Eu vou ter que ir solo porque ninguém tá indo. Acho que não. Tem os cara ali, mas... Cagado. Bom, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou jogar a partida inteira, senão vai dar muito minuto de vídeo. E ninguém vai querer ver. Se vocês quiserem mais partidas e mais vídeos completos como esse. Que, na verdade, não foi completo. Mas, enfim. Se vocês quiserem mais vídeos assim, de CS, tá ligado? Comentem aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Rumo aos 300 inscritos. Não sei se a gente já pegou quando eu postei esse vídeo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. E falou. Tchau.